Muito bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e hoje nós vamos restaurar as nossas forças com o Pai e clamar pelas Tuas misericórdias em nossas vidas. Se as Suas lutas estão maiores que Sua fé, este é o momento de pedir a Deus que aumente a Sua confiança no Teu poder, para vivemos não pela vista, mas por todas as promessas que Ele reservou para nós. Então já coloque os seus pedidos de oração nos comentários do canal, que nós vamos orar por você. Deixe o seu like e compartilhe essa mensagem para fortalecer o canal. E repita comigo a nossa frase da vitória, para profetizar as Suas bênçãos. Senhor, derrama a Tua chuva de bênçãos em minha vida e me abençoa, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e buscamos a Tua face em oração. Desejamos, Senhor, sentir a Tua presença e ouvir a Tua voz. Som do nosso coração, meu Deus, e afasta tudo o que não provém de Ti. Usa-nos conforme o Teu querer e nos mostra o caminho a seguir. Preenche, meu Deus, o vazio da nossa alma, acalma o nosso coração, cansado e aflito. Tira o fardo pesado das nossas costas, alivia as nossas dores e derrama sobre nós o Teu bálsamo curador. Traga o Teu refrigério e a Tua paz que tanto buscamos e nos mostra as Tuas verdades. Queremos, Senhor, fazer parte do Teu grande exército de adoradores. Então, nos ensina com as Tuas palavras e nos ajude a praticar os Teus ensinamentos. Faça-nos entender o que as Tuas escrituras nos dizem e nos permita alinhar os nossos planos com os Teus. Derrama, Senhor, a Tua chuva de bênção sobre nós e nos faz andar pelos Teus caminhos, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te pedimos que derrame as Tuas bênçãos sobre nós e nos faça receber a Tua vitória. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos conceda o Teu perdão, pois a carne é fraca, e as tentações querem nos tirar dos Teus caminhos. Não permita, Senhor, que as forças do mal levem embora a nossa comunhão contigo e nos impeçam de orar para Ti. Fortalece-nos, Pai querido, e mostra que está conosco e que nada vai nos afastar da Tua presença. Fecha a boca do inimigo, Senhor, que só destila mentiras sobre nós. E destrói com todas as ciladas preparadas para nos atacar. Afasta-nos daqueles que nos invejam e lançam setas envenenadas para nos ferir. Protege-nos de todos os perigos escondidos e de todas as pessoas falsas e dissimuladas. Não nos deixe confundidos, meu Pai, e nos revela a verdade escondida por trás dos enganadores. Ajuda-nos a viver pela fé, na certeza de que o Senhor vai nos prover com tudo o que necessitamos. Entra na nossa casa, Senhor, e derrama o Teu poder sobre nós. Enche o nosso lar com a Tua fatura. Abastece a nossa mesa com a Tua provisão. Aumenta a nossa colheita, multiplica os nossos frutos. E transborda o nosso cálice com a Tua abundância. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 63, versículo 1. Pai amado, em nome de Jesus. Nós queremos sentir a Tua presença mais do que tudo nessa vida. Pois precisamos de Ti, Senhor, e da Tua luz sobre nós. Então sacie a nossa sede de Ti com a Tua fonte de águas vivas e cristalinas. Derrama, meu Deus, a Tua chuva de bênção sobre nós. E deixa fluir os Teus rios em nosso interior. Seja a nossa água de fartura, de prosperidade e de abundância. E seja a nossa água de alegria, de felicidade e de muito amor. Que a Tua chuva de bênçãos seja derramada todos os dias sobre nós. E que o Teu Espírito Santo venha a fortalecer as nossas vidas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartal-o-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos e já te louvamos por tudo o que tem feito por nós. Derrama as tuas bênçãos em nossas vidas, meu Pai, e nos fortalece para vencermos todas as batalhas que virão. Recupera, meu Deus, tudo o que o inimigo destruiu. Restitui os nossos sonhos e renova nossa fé. Reconstrói os nossos projetos perdidos e nos protege de todos os inimigos revelados e de toda a obra do mal. Transforma, Senhor, as nossas trevas em luz e ilumina toda a escuridão do nosso caminho. Mostra-nos, Senhor, o quanto nós somos amados por ti e nos revela o teu poder através do teu Espírito Santo, para a tua honra e tua glória. Agradecemos a ti, Pai querido, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.